12 horas e 28 minutos, vamos rapidamente com uma última notícia, o presidente, o diretor financeiro, não é isso, Ivã? Do Sindicato dos Rodoviários, o diretor administrativo do Sindicato dos Rodoviários está na linha agora e parece-me que não houve acordo e as empresas vão parar. Alô? Oi! Olá, é isso mesmo? O que vai acontecer? Olha só, o trabalhador fez a sua parte, esperou até o limite máximo, tinha que receber o décimo, a primeira passada dia 20 de novembro, não recebeu, esperou para receber ontem, não recebeu, então os trabalhadores estão desesperados e não tem mais o que fazer, a tendência é que se recolha para os caras e vai ser grego até receber o dinheiro do décimo. Josildo, então está confirmado mesmo que até que, a menos que alguém tenha um posicionamento, a menos que alguém converse com vocês, todas as nove empresas vão parar agora? Vão parar, já está começando a recolher todos os ônibus, pediram ontem, pediram prazo até hoje, às nove da manhã, esperamos até agora e nada de ligação nenhuma, o trabalhador precisando do dinheiro para fazer as suas compras de Natal, não tem dinheiro para nada, não recebeu o vale, não recebeu o décimo, nem a primeira, nem a segunda parcela, não dá para trabalhar assim, então a gente está solidário aos trabalhadores e por isso, faz uma que a greve aí até receber o décimo. José, muito obrigada por falar com a nossa produção, então você que tem do outro lado, que está no trabalho, que depende de ônibus, fique informado que todos os ônibus, as nove empresas vão parar, os rodoviários estão voltando para as garagens nesse momento, e outras informações você acompanha às 5h20 no Jornal em Tempo. Você que está aí do outro lado, vamos acompanhar agora mais uma última informação também do Emerson, é isso Ivan, confirma comigo, o Emerson Santos, o Emerson Santos traz mais uma notícia para a gente no nosso Minuto Oferta. Oi Márcia, eu continuo aqui na Tropical Multiloja com muitas ofertas para você, agora vamos de oferta, olha só, organizador de cozinha, eu sei que você tem uma grande dor de cabeça aí na sua casa para organizar aí na pia, né? Olha só, esse organizador aí de cozinha, por apenas R$126,00, é um conjunto aqui que você vai ter aí o escorredor, você vai ter o kit barra aí para você pendurar suas coisas, pratos, os acessórios, R$126,00 aqui na loja. E tem mais, Pirex, não é isso? Aqui você vai encontrar assadeira para você fazer aquela lasanha, fazer aquele peru, aproveite por apenas R$32,90 a partir, são vários modelos com vários preços para você servir aquela lasanha linda, maravilhosa para a sua família. É isso aí, tem mais ofertas para você, eu sei que está chegando o Natal e o Ano Novo e você precisa levar, né, para a casa dos seus amigos, né, aquelas, né, aquele arroz, hein, mana? Aquele arroz, aquela maionese, pois é, e aqui nós temos, né, isso é? E aqui você vai encontrar, está cansado, não quer servir naquela assadeira de vidro, de porcelana, sirva na assadeira de alumínio por apenas R$3,90, você vai encontrar assadeira de alumínio a partir de R$3,90 para você servir o seu arroz, para você servir o seu peru, para você fazer... Salpicão, maionese, a farofa, olha só a quantidade a partir de R$3,90, é prático, é higiênico e é tudo de bom. Agora aqui na loja, ainda temos ainda produtos ainda natalinos aí para você decorar a sua casa, a sua sala e também nós temos aqui um setor de cortinas, organizadores, olha o tamanho dessa loja, onde você vai encontrar de tudo para a sua casa, eu falei de tudo para a sua casa, em um só lugar, tem a área de churrascos também, de cortinas e muito mais, faz o convite para o nosso telespectador vir hoje comprar. Então para você que está assistindo agora, nesse momento, aproveita, vem conferir o Super Show de ofertas da Tropicana Multiloja, porque aqui você vai encontrar tudo, porque somos a número um no mercado e somos a queridinha da sua casa. É isso aí, pega Rui, vem comigo, olha só essa loja, eu vou mandando para ti, Márcia Lasmarco, eu vou ficar por aqui, porque eu vou pegar minha cesta e vou começar a fazer minhas compras, compra de Natal e de Ano Novo no Melhor Lugar, esqueça tudo que você já ouviu por aí, porque a melhor loja é Tropicana Multiloja, facilidade no pagamento, bom atendimento, tudo de bom que você encontra em um só lugar, a loja que te ama e é claro, tem ofertas para você. Márcia, volto contigo nos estúdios. Eita, muito obrigada a Emerson Santos, são 12 horas e 32 minutos, a gente vai encerrando o programa, diretor, autorizada, autorizado o encerramento, muito obrigada a você que acompanhou a gente durante toda essa manhã de sexta-feira, segunda-feira tem o nosso programa especial de véspera de Natal, fica ligado que vai ter programa nos dois dias, e você que está do outro lado, muito obrigada pela audiência, viu a dica aí do Emerson Santos, então você, obrigada pela audiência, até segunda-feira, segunda-feira a gente vai estar aqui, tá? Tchau, pessoal!